Jornal do Meio-Dia, apoio cultural, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde, hoje é 13 de fevereiro, estamos começando o Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira. Com a pandemia, a aviação Montenegro suspendeu a oferta de algumas linhas de ônibus. Agora, depois de sete meses, a Vinza retoma o horário da linha semidireto para Porto Alegre. Desde junho do ano passado, a empresa Vinza suspendeu a linha do ônibus semidireto para Porto Alegre devido à pandemia causada pela Covid-19. A empresa vinha operando somente com a linha comum entre o município e a capital. Mas, em fevereiro, a empresa voltou a disponibilizar. A administração municipal de Montenegro quer retomar as obras da creche do bairro Centenário. A construção no local iniciou em 2016 e, logo nos meses seguintes, alguns obstáculos impediram a conclusão da obra. A escola de educação infantil do bairro Centenário deveria estar concluída desde fevereiro de 2017. As obras aqui iniciaram em setembro de 2016 e tinham previsão de conclusão de 180 dias. Já no final de 2016, os primeiros problemas começaram a aparecer, o que impediu a conclusão da obra. Em agosto de 2019, a empresa responsável pela execução dos trabalhos rescindiu o contrato. E, desde então, a construção parou por completo. Em agosto do ano passado, uma nova licitação foi aberta e outra empresa foi a vencedora do processo licitatório. No entanto, a empresa que executou os trabalhos anteriormente entrou com uma ação judicial, solicitando perícias dos serviços já executados. E isso atrasou o reinício das obras. Então, no dia 20 de janeiro de 2021, a Secretaria Municipal de Obras Públicas emitiu a ordem de início dos serviços para a empresa contratada. A partir de então, ela tem oito meses para concluir as obras da IMEI do bairro Centenário. O Cantegril Clube informa que, devido à previsão de chuva no domingo passado, o torneio de vôlei de praia que estava previsto para acontecer foi transferido para o dia 28 de fevereiro. Quem se inscreveu e não puder comparecer na nova data deve entrar em contato com o clube. Já o torneio de futebol e programado para este domingo, dia 7, deve acontecer como previsto. E mais uma notícia sobre o esporte. Mesmo em tempos de pandemia, fazer exercícios físicos é importante para a manutenção da saúde. Por isso, uma parceria entre o SESC e a Ciclomonte incentiva a prática esportiva entre a população. Começou no dia 21 de janeiro o pedal de verão SESC e a Ciclomonte. A parceria é uma forma de incentivar a comunidade de Montenegro e da região a fazer uma atividade física em tempos de pandemia. A Ciclomonte, em parceria com o SESC e Montenegro, irá realizar entre os dias 21 de janeiro a 21 de fevereiro o primeiro pedal de verão SESC e a Ciclomonte. Um evento online, gratuito, de caráter não competitivo, que busca promover o esporte, o lazer e a ação social em Montenegro e região. O pedal de verão acontece até o dia 21 de fevereiro, ou seja, esse é o prazo final para o participante cumprir o percurso completo escolhido para esta atividade. A forma como acontece esse pedal é diferente das atividades já promovidas anteriormente. Isso porque está sendo mantido e respeitado todos os protocolos de saúde. O objetivo desse evento é incentivar os atletas, sejam eles profissionais, amadores, iniciantes, a percorrerem metas de distância pré-estabelecidas pela organização durante o período do evento. Essas metas foram definidas em 100, 200, 300, 500 e mil quilômetros. A pessoa vai ter o prazo que iniciou dia 21 de janeiro até dia 21 de fevereiro para cumprir a distância escolhida. E o bacana, legal, porque é uma atividade totalmente à distância, você não vai fazer junto com outra pessoa, você vai fazer quando e onde você quiser. Não precisa necessariamente nem ser de Montenegro para fazer isso, qualquer pessoa. Nós temos já participantes de diversas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive até participantes do Uruguai. E você vai pedalar onde e como quiser. Obviamente a gente recomenda, além do uso de todos os equipamentos de segurança para ciclismo, respeitar também os protocolos de saúde vigentes do lugar e cuidar o distanciamento social e todos os cuidados para a sua saúde. Ainda dá tempo de participar do pedal de verão. As inscrições podem ser feitas pela internet e é também no ambiente virtual que o participante vai comprovar seu desempenho. Todas as informações estão disponíveis no regulamento. As inscrições para o evento e o regulamento serão feitas através do site do SESC, www.sesc-rs.com.br barra esporte barra ciclismo e vão até o dia 19 de fevereiro. Após a conclusão do desafio, todos os participantes receberão um certificado digital e uma medalha alusiva ao evento. Para receberem a medalha, os participantes deverão fazer uma doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Bacana então, além de estar fazendo essa pedalada e se exercitando atividade física, também tem uma parte de ação social. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 19 de fevereiro ou ao completar o limite técnico de 100 participantes. Mais informações para quem quiser, é só procurar o evento no Facebook do SESC Montenegro. Então, partiu pedalar, pedal de verão, SESC a Ciclomonte. E vamos agora saber como fica o tempo em Montenegro? A previsão para hoje é de sol e nuvens e tem chance de chuva rápida durante todo o dia. A temperatura varia de 24 a 33 graus. E o Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. Você pode conferir toda a nossa programação no facebook.com.br tv Cultura do Vale. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 998 24 03 24. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri